E olha aí pessoal o resultado de hoje, um delicioso bolo salgado. Quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. E vamos iniciar a nossa delícia de hoje, pessoal. Pensa um bolo que mexeu, tá pronto? Sim, é esse aí. Três ovos inteiros, vamos bater aqui e misturar todos os ingredientes. Sim, é desse jeito e tudo muito prático. Vou deixar todos aí na descrição do vídeo aí pra vocês, a delícia de hoje. E de onde vocês estão falando, pessoal? Um beijão sai daqui do interior do estado de São Paulo, de duas costas aí pra vocês. Quer mais receitas salgadas? Deixem nos comentários que eu faço aí com certeza pra vocês. Tchau. 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 para falar para o forno, forno a 180 graus vai ficar em torno de 30 a 45 minutinhos, fique de olho aí no seu forno, pessoal vai depender muito para ele ficar bem assadinho e delicioso, volto aí mostrando para vocês vou tirar uma fatia maravilhosa aí para vocês, lanche da tarde já está garantido com esse bolo salgado espero muito que vocês tenham curtido, muito obrigada a todos que chegam ao final, que deixem aquele joinha que ajuda muito o canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal